Pai, olha pra mim. Levanta essa cabeça, por favor. Eu sei que é difícil, mas você não pode ficar assim. Quantas pessoas estão sendo demitidas todos os dias lá da fábrica? Milhares. Não se preocupa, já já você arranja outro emprego. Aí não vem me dizer que você tá velho, que ninguém vai te dar emprego, porque se você ficar pensando assim, aí mesmo isso vai acontecer. Olha, e eu não sou mais criança. Eu posso trabalhar pra te ajudar. Eu trabalho numa loja, sei lá. O que eu sei é que você pode sim contar com essa filha aqui. Eu jamais, nunca, em hipótese alguma eu vou deixar você sozinha. Ainda mais numa situação dessas. Você sempre batalhou tanto pra dar tudo de melhor pra mim e pra minha mãe. Eu sou muito agradecida pelo pai que você sempre foi pra mim. Mesmo você não sou pai de verdade. Eu te amo muito. Conta comigo, tá? Vai dar tudo certo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto